Tá derretendo, cara, tá derretendo. Todas as criptomoedas estão derretendo. Logo após aí a notícia que nós recebemos daquela bodega, daquela Evergrande, né, Evergrande ou Evergrande, não sei como é que a gente chama essa merda, que é lá na China, um problema que tá acontecendo na China, né, dessa empresa. Deixa eu ver aqui a principal notícia. Evergrande. Tá todo mundo falando disso agora. Cara, quando não é o problema lá do VIDE, né, ser VIDE, é outras coisas que a China inventa, cara, pra mexer nesse mercado. Eu não sei. Eu não sei. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aí, chegou uma água. Achei que não ia chegar água hoje. Deixa eu compartilhar aqui. Bangu! O pessoal fala de Bangu, mas não é no Bangu. É Bangu 1. Bangu 13. Bangu 13, ala 2. Que demônio, cara. Tá assistindo uma live. Tá preso e assistindo live. Deixa eu abrir aqui. Olha só, cara. Que maluquice. Prova de fogo da Evergrande, que ameaça a estabilidade dos mercados. A última atualização aí, ó. Fim da o prazo pra quitação de 148 milhões de dólares em títulos. Investidores temem que empresa não honre pagamento. Teve uma atualização dessa notícia aí e parece que foi confirmado que deram calote mesmo. Deram calote mesmo. Eu não sei se... Aparentemente parece que é o quê? 148 milhões de dólares. Até que não é uma coisa absurda de se pagar uma dívida tão grande. Tão grande da Evergrande. Cara, eu não sei. Eu não sei. Cada dia que passa, né? Até pra quem não sabe o que é Evergrande. Evergrande é... Aqui eu tô lendo aqui na Wikipédia. Evergrande, um grupo Evergrande Real Estate, é a segunda maior empresa imobiliária da China. Na, né? Tornando aí a posição 122 de maior grupo do mundo com receita de acordo com a lista Fortune Global. Cara, e parece que eles pegaram uma grana federal aí emprestada do governo e estão aí dando calote. E quem é que paga a conta dessa budega? É o mercado, né? Vamos voltar aqui. É o mercado, meu amigo. Quem é que é economista? Tem algum economista aí participando da live? Qual é a sua opinião sobre isso? Será que nós vamos entrar em um colapso agora por conta disso? Quando não é aquela coisa que aconteceu lá do, né? Do vírus, agora vem mais com essa? O que vocês querem? O que esses malucos querem? Querem dominar o planeta? É uma dominação global? Até tem um vídeo muito legal aqui, ó. Eu recomendo vocês assistirem. Deixa eu abrir uma outra janela que daí eu consigo navegar livremente quando eu compartilho as telas. Deixa eu aqui entrar no YouTube, nesse outro local aqui. YouTube. canal Dinheiro Com Você, inclusive aí um salve para o grande William. Nós vamos trazer o William aqui em uma live também, até para falar sobre essa parada aí da China, né? A China, cara, está sempre tentando manipular o mercado. Parece que os caras têm como uma meta de vida isso. Quando não é o vírus, é banhe Bitcoin, desbane Bitcoin. Está que nem está pior que o Karate Kid. Tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Estão testando a nossa paciência. E agora vem com essa parada aí da Evergrande. Mercado derretendo, velho. Derretendo. Eu não sei por que o mercado se assusta com isso, né? O problema é desses malucos aí. O problema é da Evergrande. O problema é da China. O problema é da Bolsa de Valores. Nosso mercado cripto não tem nada a ver com isso. Mas deveria ser... O mercado cripto deveria ser um refúgio para esses caras. E, né? Tipo, dá um problema global. A galera migra tudo para o BTC, para as principais criptomoedas, levantando ainda mais o nosso market cap. Eu não sei que maluquice é essa da... Deu um problema na China, na Bolsa, na Evergrande, e os caras começam a vender Bitcoin. Derrubaram tudo. Daqui um pouquinho vai entrar aqui o Tainan. Vamos dar uma... É só uma correçãozinha saudável. Pois é, cara. Esse tipo de correção não é legal. Eu gosto das correções quando elas acontecem normalmente. Pô, o mercado está subindo, subindo, pá. Daí tem pessoas que querem vender, querem realizar seu lucro. Daí ele cai um pouquinho, porque as pessoas estão realizando. Daí começa a subir de novo, ganha fôlego até. As correções, elas são até saudáveis, cara. Para que o mercado consiga até ganhar mais fôlego para mais uma escalada. Agora, quando acontecem essas correções, essa maluquice de queda no mercado, por conta de uma notícia na China? Por favor, cara. Por favor, isso não dá. Não é só a Shiba Inu que está tomando shibatada. Está todas as criptomoedas tomando shibatada. Deixa eu até... Deixa eu ver aqui a janela que eu fiquei de compartilhar com vocês. É Dinheiro Com Você, o canal. Velho, o William, ele fez um vídeo fantástico, né? Falando aí sobre essa dominação global da China, silenciosa. Armadilha chinesa. Eu estou assistindo aqui de... Deixa eu baixar aqui. É até propaganda da decolar aqui. Não, é um, dois, três milhas. Eu não entrei na minha conta. Minha conta tem o YouTube Prêmio, tá, gente? Não vão querer me dizer que eu não assino o YouTube Prêmio. Eu tenho o YouTube Prêmio na minha conta. Caraca, meu. Shibatada atrás de shibatada. Não é só na Shiba Inu. Deixa eu abrir aqui e compartilhar a tela. Vamos compartilhar a tela. É do vídeo que eu quero mostrar para vocês. Janela, janela, janela. Olha só. Recomendo fortemente esse vídeo. Até vou pegar aqui e compartilhar esse link do vídeo. A grande armadilha chinesa do canal Dinheiro Com Você. Ele fez uma super produção para explicar para vocês aí, ó. Sobre esse problema do mercado imobiliário, né? Banco imobiliário. Então, eles estão comprando várias coisas, vários terrenos, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, né? E emprestando dinheiro, né? E gerando esse food no mercado, fazendo o mercado despencar. E banir Bitcoin, desbanir Bitcoin. Cara, até que foi positivo essa parada de banir o Bitcoin. Até porque deu uma descentralizada na mineração aí. Tirou a galera de lá da China, porque é um risco minerar num lugar onde os caras podem, a qualquer momento, confiscar suas máquinas, confiscar as suas moedas. Não dá, cara. Não dá. Então, assiste esse vídeo aí. A grande armadilha chinesa. É muito bacana. Eu vou colocar aqui, ó, na descrição... Na descrição, não. Vou colocar aqui, ó, no chat, para vocês assistirem. Já chegou o Tainan aí. Vamos colocar o Tainan na tela. Ativando aqui o Tainan. E... Entrando aí, Tainan. Fala, pessoal. 45 minutos assistindo. Cadê o Tainan? Sumiu? Não estou prestes a mim, não? Ah, eu estou maximizado aqui. Agora entra o Tainan. Fala, pessoal. E aí? Boa noite a todos. Boa noite. Aos inscritos aí do canal do Voepa. Todo mundo deve estar assustado aí com a queda de hoje. Pois é, galera. Ô, Tainan. Eu tô... Eu fiquei, cara, eu fiquei nervoso. Não é por causa da queda. Porque, cara, eu já passei por tantas quedas. Sobe e desce. Sobe e desce. Eu já estou calejado. O que me irritou é essa notícia aí impactar no nosso mercado. A gente tá ali nas operações, estávamos ali com a Rádio Caca subindo, já quase batendo um centavo. Tava ali com outra operação que nós estávamos pra entrar naquela Auri, né? A minha operação da Polis, a Polis despencou. Eu tava ali com 40%, quase 50% de lucro na Polis. Já tô com um certo prejuízo. Ainda bem que eu já tinha realizado na Atlas, né? O Star Atlas. Batemos aí os 100%. Tirei a minha grana. Agora, o que caiu, caiu. É só dinheiro do lucro. Por isso que eu digo. Façam isso sempre. Não hesitem em tirar a grana. Você acha que a taxa tá alta? Não tem problema. Basta você acessar aqui, ó. As principais criptomoedas, que é o Bitcoin, Ethereum e Tether. Usar a rede BSC com taxa zero. E voa lá! Bitcoin é na vente preço! Se deu lucro, você tem que vender uma parte. Você não pode ficar ali segurando, esperando. Ah, vou rodar isso aqui por um ano. Não, vai vendendo aos poucos. Agora sim, o que eu achei engraçado, sabe? Dessa queda, é que ela impactou muito no mercado de criptomoedas. Mas o SP500 mesmo, que é do mercado acionário, que representa as 500 maiores empresas aí do mercado, ele não sofreu uma queda tão forte igual o mercado de criptomoedas. Inclusive, eu vi essa notícia correr mais no meio das criptomoedas do que no meio das ações, assim. O que eu acho que preocupou mais o mercado hoje com relação às ações foi a notícia da inflação acumulada. Eu não sei se o senhor chegou a ver. O senhor, vou aí. Não sei se vocês chegaram a ver, pessoal, a inflação acumulada aí dos últimos 12 meses que ela veio nos Estados Unidos desde 1990, né? Preocupou o mercado. Isso aí assustou. Inclusive, hoje de manhã, na hora que saiu esse dado, o SP500 caiu, né? Os investidores assustaram. O Bitcoin, ele deu uma subida naquela hora. Ele deu uma subida hoje de manhã e foi... Depois de sair esse dado aí. Cara, eu fico... Que nem eu falei, eu fico indignado com o nosso mercado reagindo por conta de um outro mercado, né? E deveria ter aí uma certa migração dessa galera, que nem eu falei agora antes, se você não estava na live. Eu acredito que deveria, né? Um problema de economia, um problema na Bolsa ou qualquer outro tipo. Para onde que a galera vai migrar? Dá para migrar para ouro, para prata? Para onde vai migrar? Onde vai ser o nosso edge, né? O nosso porto seguro? Vai ficar no dólar? Aí o dólar, cara, eu não sei se o dólar é uma boa opção nisso. Mas acredito que entrar no mercado cripto, essa galera aí para tentar escapar dessa crise global, não sei quando que vai estar sendo anunciada há muito tempo, é uma crise global. Não sei se isso daí vai ajudar a dar uma antecipada na crise. Eu estou, sinceramente, eu estou meio preocupado. Pois é, cara, e assim, o que não me assustou tanto nessa notícia é o fato de que o mercado tradicional mesmo não assustou tanto com ela. O SP500, ele era para ter começado a cair forte hoje de tarde. Inclusive, agora já abriu, se eu não me engano, aqui o SP500 futuro. Não, ainda não abriu. Mas de tarde ele poderia ter dado uma queda forte no final da tarde ali e não deu uma queda assim tão forte. Então, eu acho que a gente teria que esperar amanhã e ver como o mercado, ele vai estar reagindo amanhã, né? Com essa notícia. Pois é, eu estou aqui posicionado com alguns dólares, USDT, BUSD, alguma coisa preparada aí para tentar encontrar oportunidades. Eu só estou tentando ver em que momento isso vai reverter. Porque, cara, eu já vi tantas vezes o mercado cair, daí você achar, não, agora reverteu, agora é o momento de entrada. Aí quando o mercado segue, no outro dia cai tudo de novo, cai mais do que o dia anterior. Aí você perdeu. Cara, eu não sei. Eu acho que eu vou esperar até amanhã, né? Eu vou deixar os alarmes ligados aqui hoje de noite. Um pouquinho mais abaixo dos preços ali para ver se vai bater e tentar entrar em alguma coisa amanhã. É, sim. E também, assim, o candle do gráfico diário de hoje, ele não ficou aquele candle absurdo, né? É, que geralmente demonstra, pelo menos, ignição de uma queda, né? Então, tem umas cripto lastreadas em ouro aqui. O Adilson perguntou. Tem a Pax Gold. Esses dias foi o que me salvou hoje. Pois é, cara. A Pax Gold, até eu estou para trazer um vídeo no canal sobre a Tether, sobre Pax Gold, sobre essas criptomoedas. Eu achei essa ideia de lastrear a Pax Gold, aparentemente, ela é toda auditada, né? Tem tudo certinho, está toda auditadinha. E eu acho muito legal essa possibilidade das pessoas conseguirem se posicionar em ouro através de um token, uma criptomoeda. É claro que é uma coisa centralizada. Assim como o dólar Tether é centralizado, a maioria das stable, das principais stable coins, das criptomoedas estáveis, são centralizadas. E a Pax Gold também é centralizada. Por quê? Porque tem que ter um lastro, né? Uma empresa cuidando e tem que ter um lastro em ouro real, né? E uma auditoria ferrada em cima, comprovando, testificando de que realmente existe ouro. Não adianta eu dizer que fica que nem aquela parada de criptomoeda de metaverso, de gema de metaverso, sem lastro. Daí fica a mesma coisa que eu criar um NFT de ouro, dizendo que isso aqui agora é ouro. É o ouro do metaverso. Daí não é, cara. Tem que ter um lastro. E a Pax Gold, aparentemente, ela está bem auditada e tem o seu lastro ali. Achei muito interessante e quero trazer conteúdo sobre a Pax Gold no canal. Vamos lá, Tainan. Vamos para os gráficos. Vamos. Vamos começar com o Rei. Eu estou vendo aqui onde compartilha a tela aqui. Espera aí. Ah, tá. Achei. Aí. Solicitei o compartilhamento. Frenético aqui, frenético. Todo mundo querendo saber por que caiu, será que vai subir, o que vamos fazer agora. Enquanto o Tainan está abrindo ali... Eu já abri o gráfico, eu já solicitei. Porque hoje a gente está na plataforma diferente. E vou tirar um pouquinho o pessoal aqui da tela. Vamos deixar bem grande aqui para o Tainan mostrar todos os detalhes. Hoje foi o dia, né, gente? Olha isso daqui. A gente vê aqui uma cunha descendente sendo rompida para cima hoje de manhã, quando saiu a notícia dos dados de inflação lá dos Estados Unidos. O pessoal ficou empolgado com o Bitcoin, pessimista com as bolsas. E o que aconteceu? Durante o dia aí, todo mundo falando, nossa, rompeu essa cunha descendente para cima. Se a gente projetasse o alvo dessa cunha para cima, a gente via um alvo aí, vamos ver aqui, na região ali dos 69,800 aproximadamente. E aí, o que aconteceu? Do nada, de tarde, sai essa notícia aí da Evergrande, né, que ela deu calote, que ela não pagou os juros da dívida que ela tem. E o Bitcoin desaba. E, pessoal, mais, vamos dizer assim, mais louco, né, mais doido disso tudo, é que de manhã o mercado liquidou o pessoal que estava em posição short, muito alavancado. E de tarde ele foi lá e liquidou o pessoal que estava em posição long, né, o pessoal que estava muito alavancado na compra aí, acabou sendo retirado aí do mercado, tá? Observem aqui, o mercado, o Bitcoin, ele chegou pelo menos na Bitstamp, que é o principal corretor, que a gente costuma olhar os gráficos, ele chegou em 62 mil e... 62 mil e 856 dólares e 71 centavos. Então, ele desabou, ele desabou mesmo. Isso aqui foi coisa aí de liquidar muitas pessoas que estavam aí posicionadas. E, pessoal, por isso tem que usar stop, tá? Vai que um movimento desse, assim como o Voepa falou aí, que o problema é que ele impactou demais, vai que ele acaba impactando aí mais ainda o mercado, quem está sem stop, quem não está fazendo gerenciamento de risco, corre risco de ficar preso no topo, tá? E, gente, uma coisa importante de salientar, análise gráfica não é previsão e não existe nenhum método que te permite prever o que vai acontecer no mercado de renda variável, tá? Então, sempre você está aí pisando em ovos quando estamos falando de mercado de renda variável. Você comprou Bitcoin, você tem risco, tá? Então, é isso. Qual moeda aí, além do Bitcoin, vocês estão querendo ver? Só terminando de falar aqui do Bitcoin, para mim, eu vejo aqui no Bitcoin uma bandeira de alta que foi rompida ali. Vamos ver aqui qual dia foi mesmo. Foi lá no dia 2 de novembro, talvez, uma bandeira de alta que foi rompida ali. Se a gente projetar essa bandeira de alta para cima, a gente vê alvo aí lá na região dos 88 mil dólares, tá? Então, para mim, o Bitcoin ainda está projetado lá nos 88 mil dólares. A gente viu ele subindo aí dia 8 e dia 7 de novembro, rompendo a cabeça do pivô, fazendo um movimento interessante. E agora, pessoal, se a gente olhar aqui, a gente vê que parece que ele voltou e retestou ali aquela região da cabeça do pivô, a região ali que foi a máxima ali do dia 2 de novembro, a região dos 64 mil e 300 dólares, tá? O Bitcoin, ele retestou. O importante agora é que ele fecha acima aí do topo anterior para a gente ter um sinal interessante aí de que ele vai continuar subindo e que essa região realmente é suporte, tá? Se a gente traçar uma retração de Fibonacci aqui, a gente vê que ele bateu em 61% da retração de Fibonacci, mas ele não fechou ali o candle nessa região. Ele fechou na região de 50%, o que indica que ainda tem espaço e tem força para o Bitcoin subir, tá? Se ele tivesse fechado aquele candle aqui do gráfico de uma hora, das 18 horas ali na região dos 63 mil e 300 dólares, 63 mil e 400, aí seria complicado, mas ele fechou próximo aos 64. Está demonstrando força na minha visão. Ah, que pena! O vídeo já está acabando. Mas não fica triste não, porque nós temos mais vídeos no nosso canal. Olha só que bacana esse vídeo que nós preparamos especialmente para você. É só clicar aqui e seguir maratonando no nosso canal. Já clicou?